Vem cá, barulho. E aí? Tudo na paz? Tudo na paz. E aí, qual que é o caso do rapaz? Eu achei que tá muito agressivo. Mordeu a mulher em casa lá. Mordeu o menino. Mordeu a mulher sua? Mordeu. É isso. Eu chego no portão e já quero morder. Não sei se é um caso que o comportamento veio mesmo. E o outro, como é que tá? São dois, não são? Outra mordei. Eu só lá pra tudo lá. E o outro desenvolveu agressividade também, não? Não. Outra é mãe, só acho que ficou perto da mãe, né? Ah, entendi. Eu peguei tudo mesmo. Agora, é lá, a pessoa lá que mordeu mesmo lá, vive com você lá normal, né? Não é um numa casa, outro numa outra, não. E aí, com você de boa? De boa. Comigo eu não sei nada. Qual que é o nome dele? Betovo. É o Betovo. E aí, Betovo. Betovo. Eu tenho que fazer, meu pai. Eu tenho que fazer. Você é doido, mano? Foda. Foda. Fica aí, meu. Tá trocando os dentes agora. Calma. Esse aí, entendi. Depois ele dá tipo um surto assim, né? É, e apesar de tentar defender, ele já vem na... Ah, tô ligado. Eu vou pegar uma coleira melhor ali pra ele. Pera aí. Aí, ó, gente. Um caso de um filhote agressivo. Como é que é a situação? Tem gente que acha que é brinquedo. Eu já falei algumas vezes em relação a isso. Tem cachorro que desenvolve uma certa agressividade. Outros, não. Nesse caso, e mesmo o cachorro mordeu a mulher do moço, né? E também, pelo visto, a criança. É difícil, né? E é só um filhote, imagina quando tiver aqui, gente. Então, bora ver em relação a esse cão. É, né? Essa daqui, ela é boa porque tem pegada, entendeu? Essa daí, se for pegar o cachorro, gira. Como você fala? Pra pegar, segurar o animal. Igual, por exemplo, aqui, ó. Eu tô aqui de boa aqui. Aí você pode enfiar a mão aqui dentro e segurar ele. Aí você trave ele na perna. Aí, tá vendo a largura? Dá pra segurar melhor, tá vendo? Aí, ó. Viu? Aí ele não consegue virar. Quando a coleira é fina, calma aí. Tá vendo? Relaxa. Aí, fica atento já pra pregar o dente. Calma, Beto. O que deu nele? Aí, aqui, você consegue controlar, tá vendo? Aí, ele pode... Para, Beto. Não, pode deixar. Aí, você vê, ó. Tá vendo? Aí, ele não consegue morder, tá vendo? Ele só tá se debatindo. Calma, nego. Calma. Relaxa. Relaxa. Calma. Calma. Relaxa. Isso aqui é estudo. Calma. Tá vendo que não consegue? Aí, vai e desiste. Calma, negão. Beto. Calma. Não é isso, cara. Relaxa. Pra que esse estresse tudo? Vamos levantar? Vem. Levanta. Levanta a patinha. O bom da coleira larga é isso, entendeu? Aí, o cachorro, se quiser morder, você consegue controlar. Agora, o que você fala que quebrou foi a presilha? A outra lá quebrou a presilha aqui, ó. Aí, eu fui pros nessa aqui, só pro provisório mesmo, só pra ele não ficar solto. Então, o imposto foi direto também, né? Foi. Foi. Foi que se pôr nessa presilha, não aguenta não. Não aguenta. É o Beto, velho. Esse aí mesmo que tá uivando, ele tá indo pra Montes Claros. Passou a passadona ali, só os pés. Esse é o outro. Também vai pra... Esse outro vai pra Roça. É próximo a Montes Claros. Não, eu não mexo comércio, não. É pra doação mesmo. Ah, pra doação. Esse aí que tá uivando, é o America Bullying. É o Duke. Aí, ele também tem um problema de agressividade. Aí, o rapaz que vai levar ele, o rapaz é... Os dentes estão caindo agora. Ele entende de adestramento. E aí, Milton, como é que tá? Tá trocando os dentes? Caindo agora os dentes dele. Aí, o cachorro, o bom de usar coleira larga nele, é justamente se você for dominar ele, você segura uma vez. Se ele quiser morder ou qualquer coisa, você conseguir dominar ele aqui, ele vai parando com isso. Porque ele sabe que ele já tentou e não conseguiu, entendeu? Agora, quando é fina, se você segurar, ele já faz isso, porque a boca vai. É. A boca vai na mão. É esperto, os cachorros é bicho esperto. Né, Beethoven? Ele tá bem patrocinando esse cachorro. Tá, tá. Pela idade que ele tem. Ele tá com quanto tempo? Cinco? Seis? Seis meses de quinto. Agora, com outros cachorros, ele é doidinho pra pegar, né? Quer de ouvir você passando aí. Pegou um ali do irmão meu ontem, velho. Oh, é mesmo? Eu furo a barriga do cachorro. E esse aqui foi a cachorra. É ex-dente, tá? Eu ia passando com a cachorra de tag, velho, mordeu a cara dele. Ah, meu Deus do céu. Ele passou com a cachorrona brava lá também. Aí é brava. E ela tava solta, né? Ela veio na vantagem e colocou ele. Tem um branquinho mesmo aqui, moço. Um chitzo. Direto ele fica aqui na rua. Aí tem que tomar cuidado, senão aproxima. Se aproximar... É, segurar. E ele tava amarrado quando ele pegou o cachorro do irmão meu, daqueles cabeludinhos branquinhos. Certo. Ó, curou a barriga dele assim. Ó, reta. Ele só segurou e ficou quietinho, meu. Moço, e olha que os dentes ainda nem nasceu direito. É, os dentes ainda tá trocando aí. Eu tô sentindo sangue assim no sol. As presonas ainda não tá aí não. E as presonas ainda não tá não. Aí era que eu desenvolvi as presonas mesmo, que que a bocada vai ser boa. Eu tava até pensando em vender esse cachorro, meu. Quando tem muito menino, criança, eu tenho medo dele agredir ele. E fica com o peso na mente. Ó, esse negócio de cachorro que quando, por exemplo, eu tenho o drive. Bom pra poder pegar algumas coisas. Você foca ele em pegar um mordedor, um pneu, qualquer coisa. Ele vai continuar mordendo. Mas as coisas. Não gente. Entendeu? Então no caso desse aqui, como ele é um filhotão, tem que focar ele nisso, entendeu? Tirar esse foco de querer morder gente, pra poder morder coisa. Aí canaliza. Aí na hora que ele aprende a morder um pneu, morder um mordedor, coisa do tipo. Aí é muda. Então no caso é eu com um pneu lá pra ele, ele vai parar mais esse comportamento. Se ele aprender a morder o pneu, ele vai. Aí tem que primeiro ensinar ele a morder o pneu. Porque aí ele pega e tira o foco. Vamos supor, ele quer brigar com o cachorro, né? Aí aquela fúria que ele quer brigar com o outro cachorro, ele vai focar naquele brinquedo que você tá dando ele. E eu vi aqui que ele não permite que outras pessoas fiquem pegando ele, né? É, esse cachorro ele é... Então isso não é legal. É tanto que a hora que eu fui pegar ele ali, ele foi com a boca já... Aí a hora que ele segurou, ele já girou. Porque o dali de dente é do mesmo jeito, faz o giro. O problema é esse. Eu mordei. É, porque quando o cachorro gira e põe a boca pra frente, a pessoa tem medo. Mordeu uma criança ali esses dias. Mordeu uma criança ali. Daquela do moleque de almeçaria ali. Ah, sim, sim. Ô, mordeu a perna, a bunda de Luca. Ah, só que ele tá com os dentes, trocando os dentes. Pequeno. Só pegou e segurou e dá aquele manhadão. Oxi, Maria. Ô, caramba. Mas e aí, Esma? Tinha que sair da rua aí por causa disso. Ô. Evitar problema, hein? Evitar problema. Aí eu morava com a mulher ali, eu fui na minha casa de mãe lá. Minha você não é riscado pra mãe. Entendi. É, e tem que... Tem que fazer o manejo dessa forma. Deu pra ver que ele tem o drive alto. Na casa de um amigo meu ali mesmo, tinha um cinza, um branco, que veio de Montes Claros. Só que ele já veio com agressividade desenvolvida. Só o rapaz que mexia. Aí, infelizmente, depois ele foi pra roça, aí uma unha dele inflamou. Aí ele tentou cuidar e o pessoal lá não conseguia cuidar, porque o bicho era... Como é que cuida? Era na frente e o cachorro querendo pegar o povo e só o cara que mexia e o cara não podia ficar indo lá. Acabou que ele morreu. Aí deu infecção, né? E ele tentou tratar e tudo e colocava na salsicha o remédio, jogava. Depois o cachorro começou a achar a salsicha, ou achar o remédio ainda a salsicha, aí não engolia não. Aí acabou falecendo, sabe? Mas é... Exato, aí fora um gasto com o bicho da Pramira, aí eu já gastei quase dois mil com esse cachorro já. É, né? Quando eu comprei ele, tem um gasto de quase 200 reais por mês. É desse? Um dia sim, um dia não, como um quilo de ração aí. É bom comprar o saco logo, moço. O saco? Aqui mesmo, lá na onde que a gente pega, lá cada dez sacos você ganha um. Entendeu? Cada dez sacos ganha um. E ele tá comendo qual que é aquela ali, cê sabe? Trigo. Hã? A qualisfit também é muito boa, vô? A qualisfit, né? A qualisfit, ela é muito boa. Desde quando ela é pequenininha, só dá essa aí. Só dá essa aí. Deu bom pra ele. As qualisfit... É, 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 a quatro é bom, é. Vermifugou ela? É, eu dei vermelho, dei as vacinas. Já, né? Já. É porque o vermelho ajuda bastante. Eu dei dois comprimidos, de quando eu peguei ele, eu já dei dois comprimidos de vermelho. Entendi. Cachorro mesmo... Não é bom dar direto, não, porque o remédio é forte. Não, não. É, tem a época, certo? É, a hora que o cachorro mordeu lá, o menino, ele mordeu e segurou, ele mordeu e soltou? Ele mordeu e continuou querendo me sentir, pô, né? Sério? É, eita, e é. É, tá brutal mesmo. Ô, menino. A sorte é que Deus... Que fiotes safados, meus. Pra fazer isso não, meus. Eu fiz nem da boca dele pra soltar. Ih, então ele mordeu com força, pô. Quase quebrou meu dedo. Cê tá... E o cachorro lá que ele mordeu? Pegou-se no meio, assim, furou-se a barriga do cachorro. Como que cê conseguiu soltar a mordida? O que domina é eu? É o que gosta. Entendi. Agora eu não vou falar do meu dedo. E o que foi hoje? Não. Foi ontem. Foi ontem? Eu cheguei, eu fico lá 24 horas, eu fui cheguei hoje. E eu tô lá de favor na casa dele também, que eu tinha saído ali por causa desse cachorro e chegou lá o cachorro faz o quê. Ô, fiote, faz isso não, pô. O cachorro só tava mandando problema pra mim, bicho. Eita. É por causa... É um filhote, cê não tá incentivando ele a fazer isso. E ele tá fazendo. É da genética. É, não é, velho. É, isso é a questão comportamental dele. Então tem que ir trabalhar esse lado pra mudar o foco. Mudar o foco dele e já é outras coisas. Porque infelizmente hoje em dia eu converso... É de boa. É por causa justamente do drive, sabe? Tem gente que, tipo assim, na hora que cuida dele, aí desenvolve um certo lado que o pessoal não sabe controlar. Aí depois dá problema. Aí tem que ficar de olho em relação a isso. Porque esse aqui ainda tá fácil pra poder controlar. Agora cê quer ver quando, por exemplo, assim, ó, mordeu. O que que a maioria faz? Mete numa corrente e deixa no quintal. Porque fala, não, esse cachorro é morder, os outros deixa aí. Esse aqui tá, eu tô... Eu tenho que fazer esse comércio aí, ele tá, tem que tocar na corrente. E lá tem menino no caso, né? Tem. Na casa? Tem o ar aqui do irmão meu lá agora e outros cachorrinhos pequenos. Ixi, aí esse ficou cismado. Os outros pequenos nem é mais velho que ele, só que ele é bruto, esse cachorro é bruto, né? Eu respeito o tiquezinho ali, o ar aqui dos cachorros, mas... Ele não tá respeitando os mais velhos, não? É, e de repente ele já vem, já bota e já... É, no caso dele, como ele é filhote, pela... Pelo padrão, ele tinha que respeitar os mais velhos. É, isso que eu queria... É, porque tem uns cachorros, ele pode ter um pouco de agressividade, mas quando o cachorro é mais velho, ele entende que é mais velho, ele sabe que é mais velho. Aqui, na verdade, é um filhote desafiando um cachorro adulto. Então, dá pra ver que ele é... Ele é pra frente. É pra frente. Eu vou ficar com ele uns dias, hein? Aí eu vou ficar com ele uns dias, aí você agiliza os treinos lá. Você tem meu telefone, hein? Não tem? Tem, tem. Aí você pega e me manda mensagem, aí pra mim poder... Colocar uma observação lá no seu contato, porque que isso não mistura com os outros contatos, tudo? E quanto que é e-mail, pai? Quanto que é o quê? Não é nada. Não, não cobre nada, não? Não cobre nada, não, bicho. Não, você só traz a ração aí pra ele comer. Aí, é... Eu vou... Eu fico com ele que eu vou olhar o comportamento dele, entendeu? Como que é o comportamento dele e tal. Aí... A ração pra ele eu como é assim, pra um dia assim, um dia não. Um dia assim, um dia não, né? O bom é o saco. Porque esse safado mesmo aqui, aí tem o quê? Um quilo? Um quilo, Rafa. Eu como quanto? Eu dou assim, uma bequinha, quase quinhentas gramas. Ué, lascou, ué? Isso tudo? Tem que pôr mais, né? Eu acho que esse cachorro é com menos que isso, mano. Um bequinha preta assim, ó. E a bosta dele sai molinha? Ou sai durinha? Dura. Dura, né? Então tá aí. Então é isso. Eu fico reparando, vê se tá cagando muito mola assim, pra um pouco é... Entendi. Tô de barriga, alguma coisa, né? Ih, nego! É. Mas tá tranquilo. Aí, é... Eu cuido dele aí, aí eu mando mensagem pra você, pra gente ir vendo como vai ficando o comportamento dele. Eu. O que que é isso? Você tá numa benda aí, doidão? É... Você vai morder bem espinho, você é doido? O pito te... Mas tem que ver o comportamento do animal, né? Porque aqui em casa eu tenho outros cachorros. Ele vai ficar putaço. É isso que eu falo. É. Só que agora sexta-feira, o rapaz vai vir... Ele podia ficar moncinho. O rapaz vai vir aqui buscar... O rapaz vai vir aqui buscar dois. Um que veio de Mons Claro, que é um... Um... Um bully. Sim. E o grandão, esse que você viu, dando umas passadas aí. Passadão do Bifastor, hein? Você viu? É grandão, ele é gigante. Nós colocamos o apelido dele de gigante. Ele é grande pra caramba. Rapaz, eu olhei, falei, não é que assim, enquanto passa... Ele é exagerado. Aí, vai abrir dois espaços, hein? Isso aqui, como é temporário, aí é tranquilo. Ele vai ficar um tempo. Mas eu vou trazer na ração, então, aí. E é o que mais? Só a ração. Só a ração, né? Só isso. Então tá bom, então? Tá tranquilo, então. Ó, falou. Aqui, desgrama essa. Pega de um lado, pega do outro. Ó, a cara dele sendo embora. Tchau, Beto. Bora, trinco. Eu vou ficar acertado. Eu podia ficar mocinho. Calado, velho. Só que o negócio mesmo, você também tem que ficar de olho em relação à questão como ele já pulou de criança, né? Já mordeu. Tem que ver se... O que aconteceu? Os meninos mexiam com ele? Alguma coisa? Na rua de casa, ali, ó. Ficam 20 meninos ali. É. É bastante. É. Aí, tipo, cortando de casa... Ali a rua dos meninos, ó. Tem meninos demais. Aí, tipo, aproveita disso e... Ah, entendi. E eu fico lá dentro de casa e ele chega babar, assim, tá? Eu cantar a boca, latindo, e fica debaixo do portão. Ah, ele tomou raiva, amor. Aí, esse dia em que eu pegou o menino, começou a chover, a pessoa também estava lá de fora. Aí, o menino falou, você vai pegar sua desculeta, não? O vacilo que eu dei, que quando eu pegar a desculeta... Ele saiu. Hum... Tipo, que se não tivesse um cara ali mais inteirado ali perto dos meninos, eu ia segurar ele, alguma coisa, né? Entendi. Aí, ele já foi no menino, o menino correu. Aí, ele só vindo ali, tipo, foi preso no trem, sei lá. Eu só vi o tempo de eu correr. Eu estava de costa, quando eu ia, já estava com a idade do menino. O menino corre. Ele veio para uma batata e pulou lá na bunda do menino. Betô, Betô. Como é que você bora na bunda do menino, Betô? Esse cachorro ficava... Ê, tá, moço. Só que aí, nesse caso, como ele está com esse comportamento, tem que interar ele com criança. Entendeu? Tem que pôr a focinheira nele, chamar os meninos ali, vem cá, pega esse cachorro aqui. Pra poder, entendeu? É mesmo? Então, eu tenho que comprar uma focinheira pra ele. Eu tenho focinheira aqui, mano. Você tem ela aí? Tem. Aí, tem que pôr a focinheira nele. Ele vai dar uns dois espinotes, porque esse cachorro não gosta de focinheira. E a focinheira, ela age, como um cachorro assim, ela fica sempre com a boca. Não. Ele pode abrir a boca. Ah, ela tem um espaço, né? A boca abre, né? Fechada sempre. Então, tem que imaginar que ele entra daqui, ela põe a língua pra fora, pra ele ficar preso assim, pra se focar ele. É, que pega nas laterais, mas pra poder ele não fazer a bocada. Mas igual água mesmo, se for daquelas de grade, ele consegue até beber água, entendeu? Agora, aquelas outras que é de couro, a frente é aberta, a boca de lábio, ele respira. Só que ele não consegue morder. Entendeu? Eu tenho que fazer o cartão de vacina, não sei não. Já não? Já tá vacinado, né? Já tá vacinado. É. Eita, nego! Tá bonito, viu? Eu acho, viu? Só tem que ficar... Os outros que você tem aí já tá tudo morto, já, né? Já? É tudo adulto? Tudo adulto, já. É. Tudo adulto, já. Cuidado você não cai no porrete aí, né? Os cachorros não ficam soltos juntos, não? Fica, não. Só alguns que soltam. Se soltar com eles, dá B.O. Aí os cachorros brigam. Aí cachorro, quando brigam na rua, assim, você sabe... Mas tem gente que não gosta, né? Você não vai morçar mesmo, tem medo. Só que ela tem medo que ela já viu, ela já acha que, tipo assim... Só porque, no caso, é pitbull, que no caso é um monstro, pode sair atacando os outros cachorros. Ou então, o que a pessoa põe pra atacar? Entendeu? Igualmente, falando com ela, é tranquilo, mas só morder uns dois. Na cabeça dela, já achou que a gente que pôs pra morder. Entendeu? Mas, na realidade, não pôs pra morder. Foi que mordeu. Não é que você pega o cachorro e põe pra morder. É que o cachorro vê o movimento, acaba... Eu tô vendo como eu movimentei, a mulher jogou com a mão duas vezes. Então, dá pra ver que ele tem o reflexo dele e tem que focar em alguma coisa, entendeu? E como é um filhotão, ele tem que ser trabalhado em relação a isso. E outra coisa, ele tem que parar com esse negócio. Igual, por exemplo, ali, eles viram que segurou ele, uma pessoa de fora, já quer morder e quer girar. É tipis. É, agora, do jeito que você viu que eu segurei ele ali, começou a entrar em desespero e depois ficou mais tranquilo. Sem fazer nada, só segurando ele. Porque tem gente que bate no animal, entendeu? Não precisa. Porque aí ele falou, é pra ele, pô, ele tá me segurando aqui, velho. Tô conseguindo fazer nada. Aí ele, ele pega e fica de boa. Então, por isso que é bom a coleira grossa e o cachorro, por exemplo, se você tiver com ele na rua aí. Essa daqui é da Pet Space. Essa daqui é pela internet. É, vamos supor que você tá com a guia, dê jeito aqui, ó. Aí ele vai e morde o outro cachorro. Não adianta ficar puxando aqui ou tentar abrir a boca dele. Eu não lembro, não. Acho que era 60 na época. Pela internet? Consigo. Consigo. Aí aqui, ó, por exemplo, você pega a guia do jeito que ela tá aqui. Porque tem gente que gosta de andar com o bis solto, né? Você só passa aqui debaixo do pescoço dele aqui, ó. Bem aqui, era que ele tá mordendo e faz isso, ó. De jeito pra cima. Com a própria guia? Com a própria guia. Vai e solta a mordida. Segurada aí na coleira? Não, pode ser na guia ou na coleira, você que sabe. Quando a guia é curta, dá pra você segurar aqui. Porque quando você faz isso aqui, ó, já tá travado. Então, quando você segura aqui e puxa, faz isso, ó. Enforca ela. É, enforca ela. Aí você levanta, entendeu? Aí solta rapidinho e solta a mordida. Aí tem gente que anda igual essa aí, que é fininha, é ruim. Se você puxar, ela estoura tudo. Quando ela era criancinha, gente. Pois é, essa daí você for mexer, ela estoura toda. Pitmon, você com o nome de cachorrinho peludo? Que que é que você tá mordendo aí, safado? O pai desse cachorro é grande, o menino é doido. É? Doido no sentido de quê? De bravo ou de agitado? Eu sou isolado. Isolado? É, não é grave. Por quê? Bravo demais? Porque a minha foto é luta. Então o cachorro, no caso, o pai dele é bravo, ué? Eu também. Mas bravo. E a mãe é irmã, a mãe brinca até ela. Entendi, mas o pai com gente é bravo. O pai com gente é só confiar, não. Ah. Ele vai ter uma família na grade assim, tem que suar. Sério? É ótimo. Os donos cuidam... É, os donos cuidam deles igual, pois é difícil. De... 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 O leão? É. Ah, então tá explicado, bebê. Você puxou o papai, safado. Ó, pra você ver, mano. Puxou o papai, né, safado? Vem cá, vamos embora, dá uma passeada, vem. Aí tá vendo esse suivando aí? Esse veio de Montes Claros. Ele tava dentro de um lote em Montes Claros. Lá porque ele foi resgatado. Aí o rapaz que... Que resgatou, ele tava cuidando dele, mas depois... Aconteceu fatalidade, entendeu? Aí o cachorro acabou vindo pra cá. Esse cachorro pegou alguém? Não, é por causa que o... O dono faleceu, né, então... Ah, certo. Aí outras pessoas ficam cuidando, mas o cachorro não dá certo com o outro cachorro, não. Adelenta, filho. Tá escudo demais, filho. Bicho! É grandão mesmo. Grande. Peitoral, manchinha branca. A mãe dela é essa aqui, ó. A mãe é preta? Preta. Puxou o pai dele, as cachorras. É, Bicho. A mãe... A mãe... A mãe... A mãe das cachorras aqui fala que essa bicha é pitimonstra, mas essa cachorra tá muito pequena pra ser pitimonstra, não tá? Tá mais pra... Pitimonstra é com bule. É. Ele fica baixinho mesmo. É. Baixo, tipo pra isso. Pitimonstra é com bule. Pois é, e cê viu aí que nesse caso, e não foi que atacou do nada, é gatilho. Foi por causa dos barulhos e tudo, e foi tomando raiva, é. Ué, agora como é que cê vai fazer lá que cê mora com o pessoal? É isso que eu falo. E agora? Cê vai ter que procurar outra casa? É, eu tô lá, eu tô nessa casa lá por enquanto. Aí, tipo, eu tô na casa, sei lá, de uma mulher, mas não, tipo assim, foi um trem repinho, por causa desse cachorro. Ô, por causa desses... Desses problemas. E eu tenho que desfazer dele, vender o cachorro, e eu falei assim, não, procurar francês, porque um pouco eu posso resolver, ele tá novo, né? É. Se eu precisar vender, como é que eu vendo o cachorro dele? O cachorro tá por causa dos dois mil. Cê fala assim, cê pediu a pessoa mil pontos, quem tem mil pontos hoje pra eu pagar num cachorro desse aí? É, o negócio aqui, a gente não mexe com comércio, entendeu? É, pois é. Só que, só que o negócio é o seguinte, vamos supor, cê pega esse cachorro e vende pra alguém. Se eu morder o filho do cara, ou morder alguma pessoa, a responsabilidade volta pra cê. Volta, não volta? É, fala, sabe aquele cachorro que cê me passou? O cachorro fez isso, 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 mas não vão resolver. Ah, mas se eu resolver isso... Aí é complicado, aí o cê mesmo cê tem que cuidar, mano. Tá, mano. Tirar ele agora que ele vai ficar, um dia que cê ir, vão tá aqui pra lá e... De quê? Ficar, pegar o povo e... Não, mas querer pôr, desde vez em quando, ele já quer morder, ué. Aqui a gente vai fazer um trabalho com ele, nós vamos apresentar criança pra ele. Aham. E vamos andar com ele aqui e tal. Não vou, não, não deixar ele fazer o que ele quer. Aham. Que ele, quando vai pegar, se ele já faz o giro. Esse negócio de giro é de cachorro esperto, ele é esperto. O outro mesmo que tá dentro da America Bullies, quer ver o dia que ele quis me atacar, eu não segurei na coleira. Ó o demônio da Tasmânia. É, dor. Aí eu te segurei no ar, moço. E eu com a boca assim, e a coleira quase abri, velho. Manha pra cê ver. Foi. Aí abre, falei, em favor, que eu vou segurar pela coleira. Pode empurrar aí. Olha o cachorrão. Tá preso, hein? Pode abrir? Traz a raçãozinha aí, tem favor. Ele já comeu, ele já comeu oi? Ele já comeu oi? Não, né? Que aí ali? Que aí ali eu ponho na baia. Esse aí vai pra roça. E esse aqui aí pra monstros. Ele veio de monstros e vai voltar pra monstros. É, esse aí é o America Bullying. A mãe dele é desse aí. É desse aí, né? É o America Bullying mesmo. E a sujeira que esse safado já fez. Né, bebê? Cê tá aí fazendo... É um doido, né? Que ele faz. Ih, senhor, senhor, senhor. Esse aí sofreu muito na vida. Ele é um cachorro de resgate, entendeu? É? É. Ele veio pra cá por causa disso. Foi. Que eles vacilar a maior jeito. Agora cê faz o quê? Ué, eu fui dela, pego na boca dele, põe ela. Ele virando aí pra fazer carinho. Que acostumou. Mas o rapaz que vai ficar com ele, que adotou ele, não é, gente? Ele é adotado. Aí vai levar pra poder cuidar dele. E o cara entende de comportamento, entendeu? Aí é tranquilo. Aí é tranquilo. Tem a esteira ali também. Me lá coloquei pra correr um bocado. Aí aqui, ó. Cachorro, quando é muito valente. Aqui eu posso abrir ali e pegar, entendeu? Não tem problema nenhum, não. Mas, mostrar pra você aí como é que eu faço. Eu abro a baia. Já tá... Hoje de manhã eu não limpei. É só abrir aqui, ó. Fica alimentar aí. Aí... Eu abro aqui. Hoje eu preciso disso, entendeu? Tô fazendo só pra você ver. Aí eu abro aqui. Cadear. Aí o cachorro de uma baia... Passa pra outra, entendeu? Passou da outra, já fechou. Pronto. Já tá em lugar limpinho, com água e ração. Aí lá de cá fica pronto já pra me lavar, limpar. Pronto. Teve um cachorro mesmo que veio pra cá, que o cara foi viajar, menino. Não tinha ido. Até... Até esse tinha um pouco de medo do cachorro. Barão, o cachorro já tinha mordido até o dono. Ó, miúcho. Olha o tamanhozinho do rapado. Esse aí ele foi resgatado da rua. É, parece que alguém... Parece que alguém abandonou ele nas festas de setembro. Alguém branco? O oi dele tava branquinho. E ele tava bem mago. E ele era mais... Ele tava mais amarelado, tipo encardido. Ei, mocinha. E ele tava mais amarelado, tipo encardido, entendeu? Ele é mesmo cachorro. É macho. Aí deu um grau nele, a cor dele mudou bastante, né? E aqueles ali? Essas aí, esse aí veio lá de Natal. Essa aqui veio de São Paulo. Natal. Essa daqui, esse aqui é um legítimo América Pitbull Terrier. Essa aqui veio pra cá, filhotinha, foi o... Foi o Cícero, que ele é inscrito no canal. Aí ele me deu ela na época, comprou e me mandou brar. Essa aí é legítima. Essa aí é de seleção. O vô dela era de rinha, esses trem tudo, entendeu? Só que aí ela é de boa. Você pode pôr o dedo e morna não. Pode pôr a mão, pode pôr a mão, mano. Pode enfiar o dedo aí. Morna não, morna não. Tá com medo, pô? Não, de boa. Tá vendo esse cachorro aqui latindo? Ele não tá querendo morder, ele tá chamando. É? Isso aí não é latido de agressividade. É latido de chamando. Tá vendo? Isso é bonito. É. Essa aqui também, ó. Essa aqui também é de boa. Você vai latindo, latindo, latindo? Aham. Chamando também. Isso não é agressividade. Pode, você pode pôr a mão aí. Dá nada. Essa aqui é a miúcha. Miúcha. É, a miúchinha é de boa. É. Isso aí que começa. Tomar um pouco mais de cuidado. E os outros dois que tá do outro lado. Tem outro lá, hein? Tem. Tem mais um pitibular, que é o barão. Tem a bull terrier também, que é a blanca. Aí esses dois tem que tomar um pouco mais de cuidado. Agora no caso... Pode ser só desse aqui? Só? Não. A bull terrier não pode, não? Não. Senão ela vai na grade? É. Ela já deslocou aquela grade com a cabeçada um dia. É aqui? E brigou com essa peludinha aí, ó. Agora, tem uns desses aqui que desenvolve agressividade, entendeu? Desse aqui, né? É, mas é que o povo às vezes não sabe cuidar. Eles muitas vezes não... Tipo assim... Não dá certo ficar preso. Não tá preso. É porque é manejo. Tava chovendo, mas vai soltar. Vai soltar, molha tudo. Aí solta, fica aqui, corre, faz necessidade. Você vai o catando ali? É que faz necessidade lá. Aí enquanto eu faz necessidade, eu venho e limpo as baia tudo, entendeu? Aí volta. É igual esse aí mesmo. Esse mês eu vim pra cá, ó. Vou colocar ele nessa baia aqui por enquanto. Sexta-feira... Sexta-feira o menino vai me buscar. Já tá ansioso. Já mandou mensagem pra mim. Moço, tô doido pra chegar a sexta-feira, ó. E ele, como ele mexe com o adestrador, então ele tá por dentro de comportamento e tudo isso, entendeu? Aí é de boa, é de boa. Agora, no caso mesmo, seu lá, como tem criança e a casa lá não é sua, aí é aquele negócio que é f***, velho. Eu vou ensinar ele, ele fica assim com criança. Sim, tem que fazer justamente isso. É... O procedimento mesmo que eu vou fazer com ele é esse, entendeu? A gente vai aproximar ele de criança. Porém, como é um cachorro que já tá condicionado, essa questão de ficar no portão latindo por causa dos meninos, vai ser um pouquinho mais delicado. Porque ele já tá na cabeça dele, que menino é trem ruim. Que faz barulho e tudo. É, ele já imprimiu isso na cabeça dele, então tem que mudar a ideia dele. E outra, a bola também. Ele vê a bola pra lá e pra cá e fica doido pra pegar essa bola. E como ele não pega a bola, aí fica com raiva dos meninos, entendeu? É, aí tem que, se possível, arrumar uma bola pra ele, seria bom. Pra ele, pra ele. Mas até essa vontade, a gente já rasgou a bola? Já, já. Hoje eu saio lá e fiz uma bola. Só que no caso dele, juntou os dois, né? Juntou os dois lados. Juntou o lado genético, que o pai é brabo. E juntou a questão lá dos meninos com barulho e com a bola. É, Beto. Beto. É, Beto. Você tinha chamado demolidor. É, eu ia reparar com isso, né, Beto. Ué, eu mesmo peguei nele, já começou a dar um reverse-dress. Safa. Eu vou trocar logo a coleira, que eu tô ligado, tem mais vezes que eles fazem isso mesmo. Beleza. E aí, negra? Beleza. E aí, negra? E aí, negra? Tem mais cachorro então, né? É. Que é um barazista, encheiona, onde tá, do outro de noite. Você é doido, mano? Um filho. Um filho. Um filho. É de três vezes ao dia. Ué, então você tá comendo meio quilo por dia? Ou mais. Ou mais, né? Tá doido, mano? É um filhote, pô. Tá dando o tanque um cachorro adulto. Eu vou ligado então, eu vou ligado. Então tá, tranquilo. Esquece não, manda mensagem lá no WhatsApp. Calma aí, Índio. Então, pessoal, tá vendo aí como que é a situação? É, nesse caso mesmo desse filhote, é um filhote que tem agressividade e já mordeu duas pessoas, né? O cachorro tem seis meses de idade e já mordeu duas pessoas. Mordeu a bunda de uma criança e mordeu a companheira do moço que veio aí. Então, é um filhote. Vocês já viram que eu já falei aqui várias vezes em relação a essa questão de tomar cuidado, né? Então, tem gente que às vezes escuta, né? Presta atenção no que a gente fala e tem gente que não. Quando eu fui pegar o animal, eu vi que ele tava com uma coleirinha fina. Na hora eu já troquei a coleira dele. Por quê? Porque aquela coleira fica melhor pra gente segurar. Ele é um cachorro que não gosta de criança, já mordeu criança. Um cachorro que já mordeu outras pessoas. O rapaz teve que sair até da rua por causa do problema com o cachorro. Então, pessoal, a bateria até acabou. Eu fui ali trocar a bateria e voltei e derrubou aqui o balde, né? O seguinte, o cachorro quando é assim, você tem que chamar a atenção dele com uma mão pra outra você pegar o balde, entendeu? Então, tem que tomar um pouco de cuidado em relação com o comportamento do cão. O rapaz mesmo já explicou o seguinte, que o cachorro dá certo pelo visto aí só com ele. É tanto que eu peguei o cachorro e o cachorro ficou bem agitado. Tem gente que automaticamente, quando pega cachorro assim, ele bate no animal, né? Às vezes coloca ali dentro, o trutor saiu, né? Pode acontecer que até bate no animal, se o animal rosnar, o animal querer morder esse tipo de coisa. Aqui não. Aqui a gente vai na manha, né? A gente vai no tempo do cão. Esse aí é um filhote que ele precisa muito de socialização, sabe? E como ele derruba água, não adianta pôr nesse balde que ele vai derrubar. Então, tem que colocar na vasilha de concreto. Eu vou colocar nessa aqui de alumínio pra ele. Porque ele é cachorro que vira água. Então, não tem como colocar na vasilha simples, entendeu? E uma observação que a gente teve aí em relação a esse filhote. É um filhote de seis meses que já tem um histórico, né? Infelizmente, que já mordeu gente. Esse daqui, ele é um cachorro que a gente tem que observar. Ele é um cachorro filhote que está começando a desenvolver esse comportamento, né? Vou pegar aqui um mordedor ali pra ver se ele morde. E a gente tem que observar tudo isso, né? Não é simplesmente, ah, o cachorro é bravo. Não, bravo ele não é bravo. Ele é um cachorro que tem episódios. É um cachorro que tem um certo comportamento. E pelo visto, não tem essas coisas pro cachorro brincar, entendeu? Não tem. E como o cachorro corre atrás, querendo pegar a bola, esse tipo de coisa. Então, isso aqui pra ele, seria muito bom se ele mordesse aqui, ó. Que negou? Que negou? Que negou? Que negou? Que negou? Ele não quer. Então tem que ver, tá vendo que ele não está olhando para o mordedor, ele está olhando pra minha mão, tá vendo? Ó. Ele está de ver na minha mão, tá vendo? Aí não é legal. Deixa ele cheirar aqui o mordedor. Beto? 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 Vem cá. Eita! Aqui. Isso aqui que tem que morder, ó. Viu? Morde aqui, morde aqui. Morde aqui, bebezão. Morde aqui, bebezão. Aqui, ó. Então, o que que acontece? Esse é um cachorro que não foi um cachorro de resgate, não foi um cachorro de doação. Ei! Nós está falando de você não, viu? Ô, Bruce! Então, aqui a gente está falando a questão do comportamento desse animal. Um animal que não veio de doação e nem de resgate. Então, o cachorro foi comprado nisso. Né? O rapaz comprou o cachorro e tal. Gasta bastante com o animal que ele compra no quilo, né? E no quilo sai bem mais caro. E... Está cuidando. Porém, o cachorro, ele está começando a desenvolver esse lado agressivo, né? Aí tem aquela questão. Muita gente só olha pelo lado da criação mesmo. Mas não olha, muitas vezes, pelo lado da genética. A genética influencia muito. E a criação também. Também. Né? O cachorro aqui, a genética dele, é uma genética onde o pai, o pessoal alimenta o pai, pelo visto, empurrando assim ó, com um cabo de vassoura que o bicho é muito bruto. Né? Então, é uma complicação porque ele também pode ter o mesmo comportamento. Mas, como ele é um filhote, tem gente que não dá muita ênfase a isso. E o cachorro vai crescendo. Ele está com seis meses. Quando ele estiver com um ano e meio, ele pode ter desenvolvido muita agressividade. Então, é um cachorro que tem que ser muito estudado, trabalhado, né? Para ele ir tendo a essência de um cachorro bacana. Aquele cachorro que não tem raiva de criança, aquele cachorro que não quer morder os outros. Então, para isso, tem que fazer a socialização, né? Tem que socializar o cão com outros cães e outras pessoas. No caso dele, quando tem seis meses, é mais fácil. Porém, o problema dele é a questão, infelizmente, tá vindo banana no rabo, bonitinho, mas tem que tomar cuidado, entendeu? Então, ele é um cachorro que outras pessoas tem que fazer isso, ó. Tem que pegar no animal e tal, para ele ir acostumando. E ele já brigou com outro cão, né? Infelizmente. Então, isso com seis meses, gente. Com seis meses, ele já tem todo esse histórico. Com seis meses, já brigou com outro cão. Com seis meses, já mordeu duas pessoas. E a gente olha assim, ó. Tô dando tapa na bunda do cachorro e o cachorro tá ali, tranquilo. Olha que maravilha. Então, o que que acontece? Às vezes pega o cachorro assim, ó. E a pessoa que não conhece direito o histórico, às vezes leva para casa para cuidar. Aí chega e solta. Ah, o cachorro é manso. Solta. Aí, às vezes tem uma criança no lugar e o cachorro morde. E aí? O que que acontece? Né? Então, pode machucar muito a criança e também o dono, né? Aí da casa, o pai da criança, né? Pode ficar com muita raiva e pode acontecer alguma coisa também com o cão. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a tudo isso. Esse cachorro é um cachorro que a gente vai fazer um trabalho aqui com ele. É... Com fé em Deus vai dar certo. Ele vai ficar de boa com criança. Bora ver como que vai ser. Porque é um filhote. Ele tem muita atenção. O mordedor ele não quis pegar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado também. Porque ele pode até morder a gente de uma forma simples. Às vezes você tá pegando ele aqui e tal. E ele pode querer morder. Então, tem que tomar cuidado, né? Porque não é eu que tô falando que ele vai morder. É que ele já mordeu mesmo. Né? Já mordeu. E eu perguntei ao menino se ele só tinha mordido e soltado? O rapaz? Né? Não. Ele realmente mordeu e grudou mesmo. Então, imagina o problema que ia dar isso. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. Ele correu atrás do menino na rua e ainda mordeu. Ou seja, foi um ataque mesmo. Né? Então, a gente tá aqui com um cachorro que a gente tem que... Olhar bastante o comportamento dele. Inclusive, a que eu coloquei ele na baia. Pra eu enfiar a mão e pegar ele de novo. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E outra coisa. O gigante já tá indo pra roça. Tá sendo... É... Vai ser levado. E lá o bom pro espaço é bem grande. O rapaz mesmo que adotou, né? Que vai pisando em cima do tremos. O rapaz mesmo que vai levar ele, vai levar pra roça. E aqui lá, ó. O Duque vai ficar na casa do rapaz. Na casa do Lucas. Ou seja, não vai ficar juntos. Vai ficar um num canto e o outro em outro lugar. Entendeu? Então, isso é muito importante. Os dois não vão ficar juntos. Ó o Duque urinando pelo lado de fora da grade. Olha. Vai lá. Acertado. Aí o rapaz mesmo que vai ficar com o Duque entende de comportamento. O negócio do Duque, a gente pode pôr a fuceira nele, sair correndo na rua e tal. Só que quando volta, ele vê os outros cães. Aí fica agitado demais. Então, o bom mesmo é trabalhar o quê? Com o cachorro sem outros cães próximos. Isso daí faz muita diferença. Entendeu? E é o que a gente vai tá fazendo. Nossa, eu acabei... O Duque agora na baia limpinha. Ele já deu uma cagada. Aqui eu tinha sujado tudo, eu limpei. Ai ai. Ele é bagunceiro. Isso aí é bagunceiro. É bagunceiro. Né? E aí o rapaz mesmo que trouxe o cachorro, como vocês viram, ele tava falando em relação a vender o animal. Igual eu falei com ele aqui. A gente não mexe com o comércio. Mas é aquela situação. Como a pessoa comprou o animal, né? Comprou o animal. Ele pagou pelo animal. Ele gastou pelo animal. Muitas vezes ele vai querer vender o animal pra outra pessoa. Isso aí é fato. Porque ele comprou o animal. Né? Ou dependendo... Futuramente, não sei. Talvez vai querer doar o animal. Não sei. Né? Não sei. Mas se a pessoa, por exemplo, que for conversar com ele pra ver como é que vai fazer em relação ao animal. Né? Caso ele for passar pra frente. Acredito que não. Então tem que analisar os fatos. Analisar como que é a casa. Se tem espaço. Se a pessoa sabe mexer. Se tem criança. E como a gente vai mexer com o animal, a gente vai ver como vai ficar o comportamento dele. Já passa a pata na lama? Passa a pata na lama, não? Não. Tô querendo colocá-lo aqui. Mas tô achando que Duque vai querer desafiar esse cachorro aqui ó. Na grade. O negócio que eu fiz que eu concreto ali embaixo, acredito que ele não vai ficar cheirando muito não. Então eu vou levar ele lá e vou soltar ele. E a questão da coleira. A coleira larga é justamente pra isso. Você faz um carinho no cachorro. Aí quando ele assusta já peguei. Aí. Já peguei. Tá vendo? Assusta já peguei. Então aqui ele pode tentar morder que ele não vai conseguir morder, entendeu? Pra ele não ficar fazendo tanto giro, travê-lo na perna. O cachorro vai se sentir um pouco mais dominado. Vai se sentir submisso. Porque além de eu estar aqui ó. Nessa posição com ele. E eu ainda tô segurando ele aqui. Entendeu? Então a gente tem que ter segurança gente. Aí tem aquelas pessoas que falam. Ah não que eu põe uma coleira larga no pescoço do animal. Que de odiação aí. Soltei ó. A coleira que eu tava usando é uma coleira pequena. Uma coleira fina. E ele é pequeno e ele é forte. Olha lá Nito. Vem, vem. Vai entrar aqui dentro. Tem uma raçãozinha lá pra você. Aí pronto. Ele tá aí solto. De boa. E a gente vai fazer com ele o mesmo manejo que a gente faz com essa fada aqui. Entendeu? É padrão. E o Duque. Duque eu vou limpar a baia sua aí cara. Duque como viu esse cachorro pode ficar um pouco mais agitado. Então na hora que enfiar a mão aqui. Eu tenho que ter um pouco mais de cautela entendeu? Vem cá Duque. Vem cá. Vem cá. Vem cá nego. Oxi. Peguei. Aí aqui eu tenho que tomar muito cuidado que o Duque ele é um cachorro que agora ela acostumou mais comigo. Ela acostumou mais comigo. Aí ó. É de boa. Entendeu? Assim entre aspas. Porém. A tensão continua. Né Duque. Né Negão. Duque Duque. Então a tensão continua. E isso daí é uma coisa bacana. Tira o cachorro dessa forma segurando a coleira. Se o cachorro quiser morder você consegue controlar com a coleira. Né. E as vezes tem gente que quer mexer com o cachorro assim sem coleira. Tira a coleira. E é igual eu já falei. Tem vezes que o cachorro ele ele não é agressivo. Sabe? Realmente. Não é. Mas o dia a dia do convívio. A forma que é cuidado e tal. A pessoa. O dom do cachorro as vezes cuida do cachorro muito bem. Muito bem. Porém. Infelizmente. As vezes acontece fatos né. Que tiram o cachorro do sério. Que o cachorro quer morder. Né. Tudo isso. Mas são gatilhos. São fatos que levaram o cachorro a desenvolver uma certa agressividade. Entendeu? Não é uma coisa simples. Ah o cachorro quis morder do nada. Ah esse cachorro é violento. E tem sim um certo preconceito muito grande em cima da raça. Né. Infelizmente tem. E quando eu falo com vocês em relação a não ficar misturando cachorro. Tomar cuidado em relação a isso. Tem gente quando eu falo. E sabe o que que eles fazem? Ele até sai do canal. Tem gente que até se desinscreve do canal depois que eu falo isso. Sabe? Por que? Porque tem gente que não importa com isso. Não importa. Não importa. Porque quando tá filhote é bonitinho. Entendeu? Quando tá filhote é bonitinho. Mas depois quando desenvolve, no caso do cachorro aqui, é um filhote. Seis meses. Certo? Cachorro tranquilo. Aí. O que que acontece? A mãe é mansa. E o pai não. Ou seja. Então ele já tem uma predisposição genética de ter sim uma certa agressividade. Entendeu? Ele já tem uma predisposição. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Aí quando a pessoa não acredita no que a gente fala em relação ao manejo e tudo isso. Às vezes não nota o comportamento. Quando assusta, aí já é tarde demais. Entendeu? O cachorro já tá com um ano, dois anos. O cachorro já tá acorrentado. Já tá passando por um período complicado. E aí realmente sim, é bem difícil de lidar com aquele cão. Nesse caso mesmo aqui, o rapaz notou. Também por causa dos ocorridos. Não tinha nem como não notar que o cachorro realmente tinha uma certa agressividade. Inclusive mesmo na hora que ele saiu no portão. Não sei se os meninos estavam jogando bola e tal. Mas se os meninos estivessem jogando bola, o foco do cachorro teria que ser na bola. Não na criança. Eu não sei se estava mexendo com bola na hora. Eu não sei. Mas acabou mordendo. Agora, imagina o B.O., o problema que gerou ali naquele momento com os pais da criança. Imagina o problema. Então com certeza deve ter um probleminha. Talvez não. Talvez não. Talvez não. Mas é meio complicado, gente. Falar com toda sinceridade é meio complicado. Quando se trata... Se dá miúcha. Quando se trata, por exemplo, de morder o filho de alguém, por exemplo. É miúcha mesmo. Miúcha é mansa. Eu vou pôr miúcha aqui na corrente. Por que que eu estou pondo miúcha na corrente? Quem entende de manejo vai entender o porquê que eu pus miúcha na corrente. Comenta aí. Por que que miúcha está na corrente? Né? Então comenta aí, pois é importante. Porque tem gente que às vezes não sabe assim. Não tem noção. Acha que corrente é apenas para cachorro bravo. Será que é? Então quem acompanha o canal entende de manejo. Aprende muito a questão de manejar o animal. Como cuidar bem do animal. E isso é de extrema importância. Né? E também a questão da segurança. Tem um pessoal mesmo que às vezes aparece no canal e fala Ah, fica pondo essa coleira no pescoço do cachorro. Fica colocando o cachorro nessa corrente pesada. Eu fico pensando, vai colocar um Pit Monster muitas vezes. Ou então um Pit Bull. Ou um cão que tem poder para estourar facilmente uma corrente. Você vai colocar numa corrente fraca? Ué? Vai colocar numa corrente fraca? É isso? Agora o bicho está bonito né? Olha o peitoral dele. Branquinho. Olha. Mas está bonito demais. Dá conta gente? Ou você está bonitão? Gente, você está bonito demais. Oxi. Ai Nani. Está vendo? Não está rolando em terra nem nada. Está bonitão. O cuti cuti. O cuti cuti cuti. O cuti cuti cuti. O tutudu. O nenê nenê. E ele gosta que faz carinho aqui nas costas dela. Bunduro. E você Milchinha? E você Milchinha? Você já pagou o rei né Milchinha? Aí gente, é como eu disse né? Muitas vezes a gente tem sim que ter uma certa responsabilidade. Em relação a questão de filhote. O rapaz. Ele notou que deu problema. Certo? Ele notou sobre a questão do comportamento. E fez o que? Já procurou a ajuda. Querendo para o cachorro ficar aí um tempo. Para poder ver em relação ao comportamento do cachorro. Só que ele está achando que é tipo assim. Pelo que eu entendi. Eu acho que ele achou que é pouco tempo né? Mas depende do animal. Depende muito do animal. Né? O que que é moço? Depende muito do animal. Ai barulho. É essa moço? Então deu para ver que agora ele está tranquilão. É um cachorro que não fica latindo. Pelo visto. Eu não vi esse cachorro até agora dando um latido. Babar ele está babando bastante. Mas eu não vi. Agora que ele já é barulhento. Ah! Ô barulhinha. Milge para a gente de boa. Aí que a pouco eu vou. Voltar ele para ali e dar a comida. E a gente vai. Ver em relação a questão do manejo com o filhote. que é um cachorro que vai ficar aí temporariamente. Depois o dono vai vir buscar. Então está tranquilo. Está suave. E o seguinte. O Duque é um cão que a gente já viu como que é o comportamento dele. Está vendo? Está vendo o barulho aqui filho? Que o Miocha está ali perto. Ei! Então o cachorro que eu tenho que ir mais para um lugar que a gente não tem outros cachorros. Está vendo que o Miocha ela fica atenta em relação ao cachorro. Olha lá a cara dele como é que muda. O cantor dele começa a ficar mais avermelhado. Está vendo? Ele é bonito para caramba. É um cachorro top. Mas é um cachorro que tem que tomar um pouco mais de cuidado. Inclusive mesmo eu acho que vou colocar ele nessa baia aqui. Vou colocar ela nessa baia aqui. Porque a outra está emperrando muito ali. Deixa ver se essa aqui está emperrando. Que aí dá para fazer manejo mais fácil e não briga com o outro cachorro. Esse aqui está melhor. Está correndo com mais fluidez. Esse aqui está mais suave. Sempre tem tanta necessidade de ficar fazendo manejo assim. Mas é mais para segurança mesmo. Entendeu? Senão ele vai querer pegar esse filhote aí na grade. Que vai ser problema. Outra coisa. O Duque. Na onde não tem outros cachorros. Eu reparei quando eu coloquei lá dentro de casa. Eu soltei lá dentro de casa. Só que eu não filmei não. Nós soltei lá dentro de casa. Foi igual tourinho. Mesma coisa tourinho. De boa. Banano rá. Brincando. Mega manso. Mega manso. Só que aí o barão beirou a porta. Aí ele começou a ficar bruto. Aí eu segurei ele. Só que ele não quis me morder não. Aí eu peguei ele. Aí eu peguei ele. O barão estava do outro lado né. Peguei ele. Passei ele ali pela porta. E coloquei ele no canil de novo. Então a gente tem que ter cautela né. Em relação a essas coisas. Deixa eu ver aqui. Vamos lá legão. Vamos lá para o canil. Bora, bora. Agora. Aí aqui vocês sabem que está um pouco mais agitado. Aí sempre tem que tomar cuidado. Ó. Passa a mão no cachorro. Faça um carinho. A outra mão já pegou aqui ó. Puxa ele para cá. Trava na perna. Ó. Faz um carinho. É tudo tranquilo entendeu. Pega a patinha dele. Passa para cá. Ele já levantou a patinha. Aí eu vou levantar. Abri aqui. Vou levar ele lá para o canil. Ó. Ele escutou que bateu. Ele já sabe que está solto. Ele lambendo os beijos. Segura com as duas mãos. Vai na manhã. Ó. Ó. Pronto. Já está lá. Simples. Foi feito o manejo. Agora. Os outros. Esses aqui mesmo eu posso soltar de boa. E miúcha também agora eu posso soltar. Então é dessa forma vai fazendo o manejo. Então por que eu pus na corrente? Pus na corrente porque o Duque estava aqui fora. Então ela podia chegar perto dele e dependendo poderia morder ela. Então a corrente é para manejo. É como se tivesse uma pessoa segurando o cachorro. Entendeu? Enquanto a gente faz as coisas. Para isso que serve. Então não sei se vocês entenderam o que eu falei aqui. Mas esse aí é um filhote. Que ele tem gatilhos para motivar ataque. Infelizmente. Já tem histórico. Infelizmente. Que infelizmente aconteceu esses fatos. O rapaz teve que sair até da rua por causa desse problema. Infelizmente não é culpa dele. Ele pelo visto ele cria muito bem o cachorro. Mas o cachorro ele tem esse comportamento. Então às vezes acontece isso mesmo. Porque se o cachorro ele tem a facilidade de ter esse comportamento. Pelo fato da genética dele. Infelizmente facilmente ele vai ter sim esse comportamento. Então o cachorro vai ficar aqui. A gente vai olhar o comportamento dele. Como que ele vai realmente agir como criança. Né. Tudo isso. E aí. O tutor. Né. Vai ver como que faz lá para criar o cachorro. Né. Mas antes disso bora mostrar um pouco. Porém a gente tem que ter segurança. Tem que colocar a focinheira. Não tem jeito. Né. A gente tem que colocar a focinheira. Porque a hora que sair na rua. Uma criança for pegar no animal. Tem que ver como vai ser a reação dele. Né. Então. Eu vou mostrar a vocês aí. Nos próximos vídeos. Um pouco com relação a questão. Do manejo. Né. Com esse filhote. Um filhote. De pit monster. Algumas pessoas falam pit bull. Né. E. Hoje em dia é assim então. Não sei se eu considero como pit bull. Ou é pit monster. Eu não. Não sei. Mas eu acho que eu considero como pit bull mesmo. Ou é pit monster. Não sei. Mas no meu ver é um pit monster. Né. Pela estrutura dele e tal. Se enquadra mais no pit monster. O America Bully. Ele é diferente. Tá vendo. O focinho é mais curto. Tá vendo ele. O focinho dele é um pouco mais alongado. Tá vendo. O America Bully. A estrutura dele. Naquele padrão. É aquela mesmo. Né. Esse daqui. Ele é um pouco mais. Achinelado. Acredito que esse cachorro. É um cachorro bem largo. Né. Mais pra frente. É um cachorro jovem. Cachorro de 6 meses só. E ele tem muita força. Então. É uma questão que tem sim. Que ser. É. Observada agora. Que ele tá filhote. Né. Então a gente vai. Observando aí. O cão. E quem tem cachorro. Né. Com comportamento assim. Muitas vezes até se identifica. E as vezes o cachorro tá com 6 meses de idade. E desenvolveu agressividade. Tem gente que simplesmente pega e mete uma corrente. E fica. A vida inteira. Igual no caso do. Do pai desse cachorro. Tem agressividade. Né. Infelizmente. É. Pra cuidar do cachorro. Tem que cuidar. A distância. Ou seja. Tem que cuidar a distância. Porque o cachorro realmente é perigoso. Né. E aí. Quando será que começou isso. Talvez começou na mesma época desse. Né. Talvez o cachorro tava com 6 meses. Por aí. Começou uma certa agressividade. A gente não sabe. Né. Então. Pode acontecer a mesma coisa com o filho também. E por incrível que pareça. Como vocês viram. Eu até perguntei ele. Não sei se saiu no áudio. Em relação ao irmão do cachorro. Né. Aí eu falando que o irmão do cachorro é tranquilo. Né. O irmão do cachorro é tranquilo. Então olha aí como é que é a situação. Tá vendo. Então. É como eu falo. Tem que tomar muito cuidado. Às vezes um filhote. Ele pode ter um comportamento bem diferente de outro. Bem diferente de outro. Né. Nesse caso tem a motivação. Por causa. Da questão do barulho. Né. Dos meninos correndo pra lá e pra cá. Né. Que realmente às vezes irrita o cão. Aqui. Tem um cachorrinho mesmo que vem aqui pra porta. Late bastante. Os cachorros ficam bem irritados. Em relação a isso. E. É aquela situação. Né. E no caso desse cachorro tem os meninos que jogam bola. Né. Pelo visto. Então ele fica irritado por causa da bola. Então tudo tem um gatilho. E no caso do outro talvez não tenha isso. Né. Talvez no caso do outro não tenha. Essa questão. É. Desse episódio dos meninos jogando bola e tal. A gente não sabe. Né. Eu só sei. Que o cachorro infelizmente. Acabou. Nessa idade. Mordendo duas pessoas. Então a gente tem que tomar. Cuidado em relação a isso. Né. Não foi mordidinha simples. Né. Mordeu e grudou mesmo. Então a gente tem que ficar atento. A essas coisas. Beleza. Então te espero no próximo vídeo. Deixa um like aí. Clica no joinha por gentileza. Pra tá fortalecendo o canal. Se inscreva no canal se não é inscrito. Pra tá acompanhando. Mais vídeos. Beleza. Inclusive. Cachorro sem focinheira. Né. Como que vai ser a situação. Então a gente vai tá mostrando. Será que 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 é isso? Isso foi o latido. Será? Fez um latido. Um trem barulho silencioso. Pensei no bonequinho. Não sei se foi o cachorro latido não. Mas foi estranho latido. Um barulho estranho. Eu acho que foi um latido. Ou então papata dele passou na grade. Estranho né. Larica. Vamos ver se vai latir. Ui. O cachorro tá no modo não perturba. Olha o latido do cachorro gente. Deixa eu ver. Não late não. O cachorro é mudo. Olha lá. O cachorro tá no modo não perturbe. Ele não tem latido não. O cachorro é mudo. Olha o dó do bichinho. É. Mas é isso. Próximo vídeo eu vou tá mostrando vocês mais em relação ao cachorro que não late. Bacana. Bem diferente do outro ali que late. E as vezes faz uns barulho doido. Um uiva. O grandão também. Que que foi? Que barulho é esse? Que barulho silencioso é esse? Relaxa moço. Tá isso gente. Te espero no próximo vídeo. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau tchau.